Com vocês, Alain Bernardes. Abelha operária, voltou-se contra a rainha, eu saio da colmeia, rumo ao coração. Sou o abelha, zum, 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 zangão, não me impeça, vejo o meu ferrão. Perigoso, louco, arde, ou lapidobra de arte, que queira bem, que seja doce feito mel. Abelha, rainha, vem me matar, se alimentar de geleia real, reprodutiva, copo, lasangão, vai ser. Fatal, mas não deve se zangar. Feito mel, abelha, rainha, vem me matar, se alimentar de geleia real, reprodutiva, copo, lasangão, vai ser. Fatal, mas não deve se zangar. Há de haver pólen em muitas flores, nos jardins escondidos da vida, decisão arbitrária. Abelha operária, voltou-se contra a rainha, eu saio da colmeia, rumo ao coração. Sou o abelha, zum, 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 zangão, não me impeça, vejo o meu ferrão. E perigoso, louco, arde, ou lapidobra de arte, que queira bem, que seja doce feito mel. Abelha, rainha, vem me matar, se alimentar de geleia real, reprodutiva, copo, lasangão, vai ser. Fatal, mas não deve se zangar. Feito mel, abelha, rainha, vem me matar, se alimentar de geleia real, reprodutiva, copo, lasangão, vai ser. Fatal, mas não deve se zangar. É doce, doce, doce morrer no mel É doce, doce, doce morrer no mel Meu Deus, é doce, doce, doce morrer no mel É doce, doce, doce morrer Voa, zangão, vai, irmão É o prazer fatal, é o fim da festa É o fim da seresta As vestes sob a janela Da abelha amarela Voa, zangão, vai, irmão É o prazer fatal, é o fim da festa É o fim da seresta As vestes sob a janela Da abelha amarela É o fim da festa